É muito importante a gente falar porque a gente normaliza muitas coisas no nosso dia a dia por conta de correria, de priorizar o trabalho, de priorizar outras coisas e a saúde fica em segundo plano. No meu caso, eu já estava há uns seis meses com uma prisão de ventre absolutamente exagerada, dez dias sem ir ao banheiro. Quando eu fazia as fezes com sangue, com muco, ela tinha um formato diferente. Isso é uma coisa que você está em casa e fala, ai meu Deus, que nojo. Não, é importantíssimo a gente olhar as nossas fezes porque ela diz muito sobre a nossa saúde e sobre o nosso organismo. Isso que é um formato de fita, né? Ela ficou achatada. E aí ela saia achatada, eu olhava aquilo e achava normal. Eu falava, não liguei que aquilo pudesse ser algum sinal. Ela está achatada porque como o meu câncer é no reto, ele impede a passagem. Então quando passa, achata. Então as fezes saem achatadas. Eu comecei a ter picos de pressão alta, muita dor de cabeça. Tanto é que a primeira internação que eu tive, que eu passei mal, eu fui internada e o diagnóstico foi uma cefaleia, foi uma dor de cabeça. E me indicaram procurar um neuro. Isso foi numa quarta. Eu acordei de manhã, numa quinta-feira, depois de ter voltado do hospital. Fui ao banheiro normalmente e quando eu fui andar até o banheiro, eu senti escorrer uma coisa nas minhas pernas. Quando eu olhei era sangue, mas não era pouco sangue, era muito sangue. E aí eu comecei a me sentir mal, fiquei tonta com aquele sangue todo. Quando eu tive um desmaio, me levaram às pressas para o hospital, na emergência, quando eu entrei na emergência. Os médicos já pediram exames, como tomografia, ressonância. Na primeira tomografia já apareceu o tumor. Quer dizer, era um tumor significativo. Ele aparecia. Ele tem seis centímetros. Grande. Ele é grande. Quer dizer, quando aparece, já está no... E é importante a gente falar, eu não fiz colonoscopia, que é um exame muito importante. Ele hoje é indicado para todo mundo aos 45 anos. Você tem algum caso de um parente que teve um câncer no intestino? Vamos supor, o seu avô, sua avó, seu pai teve com 60 anos. Você faça com 50 anos. Você faz com 10 anos a menos, a colonoscopia. Por que eu estou dizendo isso? Porque na colonoscopia você descobre os pólipos. Esses pólipos na própria colonoscopia, que é um exame, que não é um exame muito acessível, a gente tem que dizer isso, na rede pública é complicado. Mas se marcar, consegue. Mas se marcar, se você for, você consegue. Como um preventivo. Não espera passar mal, não espera sentir alguma coisa para fazer. Tem 45 anos, já vai. Ou tem algum caso na família, já marca. E aí o pólipo, ele tira na hora, na colonoscopia já tira, porque ele pode virar um câncer. O meu, por exemplo, ele é assim. Ele é um pólipo, então ele tem 6 centímetros, mas a parte maligna dele é um pólipo pequeno, no meio de uma carne esponjosa. Se fosse uma colônia. Exatamente. Então, é muito importante a gente fazer colonoscopia.